Começando um videozinho, domingueira, vamos pegar a estrada e muita gente. Hoje o passeio vai ser diferente, todo mundo saindo aqui. Estamos indo em direção ao Osório, até o encontro de aniversário de motoclube. Muita gente, sério gente. Vou tentar fazer o videozinho aqui, a gente pegando a saída, provavelmente algum trechinho na estrada e se conseguir, se possível lá ainda, se sobrar alguma coisa, a gente fazer uma filmagenzinha lá. Sério cara, que legal isso aqui velho. Tinha muita moto ali no posto e a gente vai encontrar muito mais acho que na estrada. Uma tiazinha gravando ali. Se eu não me engano, é o segundo aniversário do motoclube Indiada. Mas eu vou confirmar certinho, vou botar pra vocês aqui. Vai ser em Osório, lá na Lagoa do Peri. Acho que é Peri, alguma coisa assim. E tem muita gente, muita gente mesmo. Só curtindo o passeio. Hoje vai ser mais light, já corremos o que tinha que correr pra chegar aqui de manhã até no horário. Aqui, uma imagem muito boa. Isso aqui, gente, não é nada comparado à quantidade de moto que tinha no local, tá? Isso aqui é só um dos comboios que tá saindo. Um dos comboios que tá saindo. Um dos comboios. A gente vai passando o grau ali provavelmente. Vai pegar mais uma galera. Então fica aqui, enfim. Táucker? Algumada daqui. Conseguida. E começou com aantonio natação. Tchau. Nessalde de轉ádio. Quinta de tide de ternas. E esse domingão lindo De aproveitar pra dar aquela Panjinha de moto Sério, tem muita moto atrás O negócio vai estar muito legal É a primeira vez que eu saí Comboio Com muita moto Até procurei me informar certinho O pessoal que fez o evento Foi bem organizado Com toda a questão de regras O pessoal andar com segurança Estipulou velocidade Estipulou forma de andar Existem formas corretas De andar em comboio Pra rodovia simples Rodovia dupla E assim por diante Então Tentar se manter aqui Não pode ultrapassar Vou botar as regrinhas certinhas Depois de estar ali no vídeo Vou deixar pra vocês Quem quiser pausar pra dar uma olhada Que é vontade Mas tem bastante regrinha Eu só não vi a questão dos batedores ainda Provavelmente vai sair do grau ali Então Vai o pessoal tudo certinho Pra não atrapalhar o trânsito Não Vou tentar chegar naquele outro grupo lá Pra gente ficar meio junto Aí esse primeiro trechinho Eu faço até o grau aqui Onde a gente encontra o pessoal Filmo mais um pouquinho E aí depois eu já pego E mostro Nós já lá na lagoa Nossa Certo Tem muita moto Hoje No domingueiro O cara levantar cedo Pra andar de moto É muito amor né É muito amor Pela moto Agora esqueci de fechar a viseira Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor o áudio Mas como a gente está devagar Está tranquilo Tem bastante gente filmando também Moto de tudo quanto é lugar Provavelmente também No evento do Facebook Que eles tinham colocado Tinha em torno de 400 motos Confirmadas Gente É muita moto 400 motos Tá ligado Fora as que vamos encontrar lá Provavelmente Vai ser um bagulho bem grande Parece sol lindo né Gente Meu Deus Que dia Vamos ver como é que vai estar ali Já quase chegando Tem a noite Foi o que vai estar ali Tão 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 Tchau, tchau. Ah, o tiozão ali tá de bracinho de fora, esse é galo. Deixa eu ver se vai pegar. Nossa, aquilo tudo é moto, galera. Aquilo tudo é moto. Vocês tão vendo isso? E já tão tudo enfileirado já pra sair. Vamos ver como é que vai estar aqui a situação. É isso aí, galera. Quando os motociclistas se reúnem pra dar uma bandinha, é isso aí que vocês encontram. Nossa, o cara já fica até indeciso pra onde estacionar, porque tem lugar pra caralho. Nossa, o cara tá aqui. Tchau.